O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que altera o caráter taxativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A medida pode beneficiar cerca de 50 milhões de brasileiros que contratam plano de saúde. Com a nova lei, os planos de saúde podem ser obrigados a financiar tratamentos prescritos por médicos que não estiverem na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que agora passa apenas a ser uma referência básica, ou seja, cerca de 50 milhões de brasileiros que contratam plano de saúde passam a ter acesso a coberturas antes negadas. O rol ser tido como taxativo excluía muitos que tinham conseguido o benefício do poder judiciário de tratamentos. E aqui podemos citar casos de doenças raras, pessoas com problemas do espectro autista. Então, em bom momento, o Congresso Nacional abriu exceções para que outras situações pudessem ser cobertas pela legislação. Mas, conforme determina a lei, o tratamento prescrito por médicos que não constar do rol definido pela ANS precisa ter a eficácia comprovada cientificamente, ser recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou, por pelo menos, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. O presidente Jair Bolsonaro também sancionou a lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres. A ação dá prioridade para que mães de crianças de até 6 anos possam atuar na modalidade do teletrabalho ou na flexibilização da jornada mediante acordo com a empresa. Também prevê a possibilidade do compartilhamento da licença maternidade entre homens e mulheres e apoio ao microcrédito ao público feminino. Serão duas linhas de créditos. Uma para a pessoa física, no valor de R$ 2 mil, e uma para as microempreendedoras individuais, no valor de R$ 5 mil. É importante destacar que, hoje, existem 14 milhões de microempreendedores individuais no Brasil, dos quais 7 milhões são mulheres. Medidas que se somam a outras para o bem-estar da nossa população.